Uma grande inovação acaba de chegar a Caxias do Sul. A partir de agora, você poderá acompanhar as condições do tempo e clima ao vivo em sua cidade. O climaalvivo.com.br é um serviço de monitoramento de tempo e clima presente em várias cidades do Brasil. Além de transmitir ao vivo, produz vídeos exclusivos, notícias e previsões do tempo. Tudo isso em uma plataforma inovadora em tempo real. Sempre que você quiser saber como está o tempo em sua cidade, basta acessar climaalvivo.com.br e ver Caxias do Sul ao vivo. Nossa câmera está instalada em uma torre de telecomunicações da Bitcom no edifício JC, transmitindo 24 horas por dia uma belíssima vista da cidade. Acesse climaalvivo.com.br agora mesmo e conheça esta grande novidade. Siga-nos também em nossas redes sociais. Clima ao vivo. Vídeos, previsões e evolução do tempo. Ao vivo. Siga-nos também em nosso canal. Música